Talvez seja o homem só de cueca. O homem só de cueca é muito perigoso. Você tem que tomar cuidado com ele. Cuidado, hein, mano? O homem só de cueca tá aí. Seita, eita porra. Acho que o homem só de cueca não chegou não, hein? Caralho. Só tá numa coisa. Não, não pode ser. Ah, não. Ah, não.